A partir de agora, as exportações de carnes, aves e suínos devem ser registradas por meio do novo processo de exportações no Portal Único de Comércio Exterior. A medida atinge 410 empresas que em 2017 exportaram quase 15 bilhões de dólares para 140 países por meio de 300 mil operações de exportações. A expectativa é que o novo sistema dê mais agilidade ao processo. Se todos os requisitos forem cumpridos, o que a gente está promovendo é uma redução do tempo de espera para a liberação dessa carga na agricultura, de cerca de um dia, às vezes mais, para cerca de cinco minutos. O Portal Único do Comércio Exterior elimina a necessidade de apresentar documentos em papel e reduz as etapas e exigências para exportar. A fiscalização será feita levando em conta o histórico de cada empresa. As mais problemáticas receberão mais atenção. Os exportadores têm até o dia 2 de julho para migrar completamente para o novo sistema. Estamos iniciando com a exportação de carne, que é uma operação gigantesca, mas até o início do segundo semestre de 2018 pretendemos embarcar as demais exportações brasileiras, em especial o complexo soja, exportações de tabaco, frutas, grãos, nessa nova estrutura de fiscalização. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.